Há cerca de 500 anos antes de Cristo, o filósofo Heraclito de Afeso escreveu A única constante é a mudança. Verdade no passado, verdade hoje e muito provavelmente verdade no futuro. E por isso, a capacidade de inovar é essencial para que a administração pública possa corresponder aos desafios globais que enfrenta e contribuir para uma sociedade mais sustentável. Ao adotar estratégias inovadoras, a administração pública reforça e melhora a qualidade da sua gestão, a qualidade do seu serviço público, promove a participação da cidadania, enfrenta desafios complexos de forma mais preparada e atende também de uma maneira mais efetiva às necessidades e expectativas dos cidadãos e do desenvolvimento social global. Legenda Adriana Zanotto